Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar a receita desse bolo com essa massa fofinha e não vai no forno, tá? A gente vai fazer esse bolo na panela de pressão, eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido na sua casa. Então pra começar essa receita, vamos aqui na tigela acrescentar 4 ovos, junto 1 xícara e meia de açúcar, lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Eu vou misturar aqui esse açúcar com os ovos até desmanchar, tá? Eu vou bater aqui com a ajuda de um fuê, mas vocês podem utilizar liquidificador ou a batedeira aí na casa de vocês. Então misturei aqui ó, até desmanchar bastante os ovos aqui junto. Então misturei bem pros ovos desmanchar aqui com o açúcar, tá vendo? Eu vou acrescentar 1 colher de sopa de manteiga, pode substituir a manteiga pela margarina. Aqui eu tenho 1 xícara de cacau em pó 50%, vou misturar aqui pra poder ir ajudando a bater os ingredientes, pra não ficar difícil quando a gente for acrescentar aqui a nossa farinha de trigo. Eu vou colocar também aqui aos poucos a nossa água. Aqui eu tenho 1 xícara de água, tá bom? Então vou acrescentar aqui aos poucos e já vou colocando também a nossa farinha de trigo aos poucos também. Essa farinha aqui tem 2 xícaras, tá? E ela é sem fermento. Então vamos fazendo esse processo, vai colocando a água aos poucos e vai acrescentando a farinha também pra facilitar mexer esses ingredientes. Vamos mexer tudo, até tudo ficar bem homogêneo. Pessoal, enquanto eu vou misturando os ingredientes, já vai deixando nos comentários qual cidade você tá me assistindo. Deixa aqui também, se você já fez essa receita na panela de pressão, gostaria muito de saber, tá bom? Comenta bastante no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa receita maravilhosa com os amigos de vocês. Então misturei aqui até a nossa massa ficar bem lisinha, bem homogênea, tá vendo? Eu vou adicionar agora por último uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar delicadamente, só pra esse fermento ele agregar aqui junto com a nossa massa. Essa receita é fácil, maravilhosa e não tem segredo, viu? Olha que massa mais bonita que fica, gente. Ó, misturou tudo muito bem pro fermento agregar aqui na nossa massa, vamos transferir agora essa massa para a nossa panela de pressão, bora lá. Então peguei aqui a minha panela de pressão, o ideal é que seja uma panela de pressão nesse estilo, tá? Tá vendo que as bordas delas são pra fora, porque daí vai facilitar a desenformar o bolo. Se for aquela panela de pressão que a borda é pra dentro, sabe? Aí na hora de desenformar vai dar uma dificuldade aí. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, o pincel e a manteiga e vou untar essa panela. Tá vendo? E só com manteiga mesmo, não precisa colocar farinha de trigo, tá? Unta bem. Ó, então untou bem aí com manteiga, vamos despejar a nossa massa aqui dentro. Então pessoal, vamos prestar bastante atenção aqui nessa hora, ó. Então a gente vai ligar o fogo e vamos deixar bem baixinho. Ó, quase desligando, tá vendo? Dessa forma aqui. Então vamos tampar agora a nossa panela. Deixou o fogo bem baixinho, vamos deixar essa panela pegar pressão e marcar 10 minutinhos no relógio. Deu 10 minutinhos, desliga o fogo e deixa a pressão sair sozinha, tá bom? Então pessoal, saiu toda a pressão aqui da minha panela. Eu falei pra vocês deixar por 10 minutinhos, mas eu deixei apenas 9, porque daí já começou a cheirar. Então deu 9 minutinhos, já desliguei, deixei sair toda a pressão. Agora vamos ver como que ficou esse bolo por dentro. Olha como cresceu, gente. Vocês estão vendo? Deixa eu também falar pra vocês, né? Eu falei que o ideal seria vocês fazendo essas panelas assim, que essa borda é pra fora, porque é mais fácil pra você desenformar. Mas nada impede de você fazer na outra panela, tá bom? Que a borda é pra dentro, porque daí só não vai dar pra desenformar. Mas vai dar pra comer o bolo tranquilamente. Então agora eu venho aqui com o palito, espeta aqui sobre o nosso bolo, gente. E olha como que tá super limpinho, tá vendo? Então esfriou totalmente o nosso bolo. Eu passei assim a faquinha nas laterais pra ajudar a desenformar, tá? Delicadamente. Agora vamos pra hora da verdade. E olha só, gente, como esse bolo ficou bonito, ficou super fofinho. E agora é só tirar aquele pedaço, mostrar pra vocês de pertinho como ficou. Aproveita e deixar a notinha de 0 a 10, tá bom? Faça essa receita, que eu tenho certeza que é sucesso garantido. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Um mega beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E não esquece de deixar a notinha de 0 a 10. Tchau!